Nia, o que você faz melhor que todo mundo? Foi bom, foi certo, mas não foi excelente. Se você tivesse dado a ela, talvez um pouco mais do seu tempo e atenção individual, eu acho que ela poderia provar pra você que é uma bailarina boa e talentosa. Eu tô ficando cheia e cansada da Abby dizer que a Nia não é tão boa quanto as outras. Todas as outras têm oportunidade de fazer solos, duos, trios, e tem tempo extra com a Abby pra aprender com ela. A Nia não teve nada disso em mais de seis meses, e é por isso que as meninas são classificadas como excelentes. Tudo bem, continuando, Mackenzie. A Sandra, da revista Dance Track, disse que você foi uma nerd fantástica. Ficou bonita? Você só não conhecia muitos movimentos nerd ou poses nerd. Próxima. Temos a Maddy. Você teve a oportunidade de fazer um solo novo. Eu pus minha mão no fogo por você. Paige prefere não fazer esse solo. Estou oferecendo o solo a alguém. Maddy, tem seu número de sobrevivência? Mas ela não foi voluntária. Você a convocou. Isso não pode acontecer. Se vai agir assim, vou deixar você de lado e dar oportunidades às outras. Depois... Temos a Chloe. Você teria que ser a melhor do show. Ela sabia a coreografia da Paige e simplesmente fez. Olha, Christine, eu estou olhando para a sua linguagem corporal e não está empolgada por ela estar ali. Eu estou feliz por ela ser a segunda na pirâmide. Se você achou que a Chloe foi a melhor e a heroína do recital, por que não a colocou no topo da pirâmide? E agora, no alto da pirâmide, temos a nossa garota na revista Dance Track, na capa, a Kendall. Nossa! É! A Kendall estava olhando para a câmera como se olhasse para outra garota má. A Kendall e eu trabalhamos muito duro para ela chegar ao alto da pirâmide. Só trabalho duro e perseverança. E o fato dela estar em primeiro lugar é incrível para mim. Todo trabalho duro está dando frutos. Nesta semana, vamos participar de Believe em Lancaster, Pensilvânia. Isso vai ser importante. É empolgante ir em uma nova competição esta semana. Believe é uma competição...